Salve, galera! Salve, galera! Começando mais um dia e mais um vídeo. É isso aí, hoje num lugar muito especial. Estamos aqui na praia da Capilha. Aqui na cidade de Itaim. Cidade não, né? A gente foi lá achando que era uma cidade. É, nós fomos lá hoje na cidade. É uma vilazinha. Nossa, é bem pequenininho mesmo. Eu achei que tinha um mercado maior, alguma coisa assim. Nós chegou aqui ontem, na verdade. Nós chegou na hora do pôr do sol. Chegou no momento certo aqui, velho. Foi bonito pra caramba aqui. Foi lindo, gente. Se quiserem ver ali, a gente passou o pôr do sol aqui. Maravilhoso, nossa. Nós dormimos aqui, onde nós estamos mesmo, com o carro. Foi um breu. Foi um breu aqui, meu irmão. Teve muita estrela. Como é que é? Não tem cidade perto. Teve muita estrela, velho. Nossa, é muito bonito. Foi bonito, viu, velho? Muito bonito o céu daqui. E hoje resolvemos passar mais um dia aqui. E mais uma noite. É, aproveitar que hoje o dia tá bonito. Tá um solzão. Tá um céu azul. Amanhã tá marcando chuva, então nós queremos aproveitar bastante aqui na prainha aqui. É de sol, né? Porque é bonito, velho. O visual aqui é meio branco aí, porque tem umas dunas aqui, ó. E a lagoa é lá na frente, mano. Fica uns 800 metros aí pra frente. É, tem um quilômetro. Ontem a gente deu uma andadinha até lá na beira da lagoa pra ver o pôr do sol. E bem longinho, né? O carro fica um pontinho pequeno. E dá um pôr do sol daqui bonito demais, mano. Maravilhoso. E agora já são quase uma hora da tarde. É, nós vamos preparar um almoço aqui. Nós vamos assar uma carne. Vamos fazer um acampamento aqui, na verdade, né? É, tá bom. Vamos fazer fogueira hoje à noite. Olha a lenha aí, ó. As lenhas nós já colhemos. Colhemos não. Pegamos. Também tem um buraco aqui no chão, galera. É onde eu vou fazer uma carne assada agora, rapaz. Comprei um carvão ali, ó. Vou fazer a carne aí hoje. Um buraco. Não tem tijolo aqui pra fazer uma churrasqueirinha? Então vai ser na rotezeira mesmo. Pois é. E o espaço é bom, né? Cabe bastante carro aí. É, o espaço é grandão. Muita gente vem aqui acampar aqui, ó. Dormir com o motorhomer. Tem várias marcas de fogueira ali pra frente. Bem grandão aqui. É. Bonito o final da tarde também. Bem na hora de passar o dia. Então vamos lá. Vamos arrumar tudo aqui pra nós poder fazer um almoço, fazer um churrasco. Tá ventando um pouco, né? Mas a gente vai tentar começar a fazer o almoço mesmo assim, né? É, porque nós estamos com fome. É. Não tem jeito. É isso, velho. Eu menusei mesmo. Vamos começar a arrumar aqui o acampamento. Vamos tirar a mesinha pra fora. O fogãozinho. É, eu vou começar a acender a churrasqueira ali também. Tá uma ventania danada, rapaz. Mas tá bom. Pelo menos não tá chovendo. É isso aí. Vamos lá, vou preparar tudo. Tá uma ventania, velho. Será que vai dar certo essa comida? Não sei. Tomara. Vamos tentar aqui com a ajuda de um papelão. Porque tá muito vento. E já montamos aí a nossa mesinha. Tá quase o acampamento todo pronto. Eu queria montar o todo, mas com essa ventania aí, meu filho, o todo vai parar lá dentro da lagoa. É isso aí. Agora já montamos aqui tudo. Vou picar a batata. Mas não, primeiro eu vou acender a churrasqueira. Que é o mais demorado. Vou fazer isso primeiro. Enquanto vai embrasando, vou picar uma batata pra nós ir degustando. E tomando uma gelatinha. E um vinho. É, hoje você está bem. É, vamos chamar desse churrasqueiro aqui. Tá quase descongelando. Ah, mas olha a pressa também que eu tô pra descongelar essa carne. Tomando um vinho. Pressa nenhuma, né? É, não tô com pressa não. Olha só a vista daqui de casa hoje, ó. Logo eu vou meter fogo aqui, ó. Ih, acendendo o carvão. Muito vento. Muito vento, né amor? Vamos lá, ajuda o povo ali também, se eu coloco. Nossa, mas eu entrei na frente. Que obstante. Vamos lá, agora é só esperar um pouquinho, né? Pra lembrar, sabe? Vou dar uns furos nela aqui, vou dar uma temperada. Botar ali em cima ali, tá chegando no ponto. Pois é, a carne deu uma semi-descongelada aqui, né? Dá uma temperadinha nela e o óleo da batata já tá pocando aqui já. É, a batatinha já tá aqui, descascada. A nossa aqui já tá vermelha, irmão. É na hora de colocar a carne. Só vou temperá-la aqui agora. Que pena que não tem um sal grosso, velho. Temperar com tempero é paia pra caramba. Verdade. Sem sal grosso é paia, hein? Mas é a vida, né, gente? É o que deu. Eu nem lembrei de comprar. É o que tem uns pra hoje. Tá bom. Tá ótimo. Vamos comer aqui, é... Bisteca. É, delícia, né? Muito bom. Pena que não deu pra gente diversificar um pouco, porque não tinha lugar pra comprar a carne. Fazer umas linguiçinhas, umas asinhas, as coxinhas. Pois é. Mas ali não tinha, só tinha esses congelados assim mesmo. A gente passou no mercado antes, mas a gente não tem geladeira, né? Então não dava pra comprar antes. Vamos lá no fogo agora. Agora foi. Agora tá brazando. Colocar uns bifinhos aqui de uma vez. Vai fazendo, vai degustar daqui a pouco, não coloca mais. Só cabe três mesmo, ó, certinho. Hum, delícia, hein? Muito bom, né? Bom, né, amor? Muito bom, cara. Muito bom. E olha que eu não gastei o carvão todo, não, velho. Sobrou um tanto ali ainda, metade do carvão. É verdade, tá escondidinho ali. E não aproveitando ele de pouquinho em pouquinho. Buraco no chão é bom pra caramba, velho. Já peguei esse buraco prontinho. Ah, eu já tava pensando em fazer um buraco. Dei uma passeada aqui, comprei esse buraco aqui. Já é de churrasco mesmo. Então? Vamos lá. Vou esperar ficar pronta aí. Primeira associação aí. E batata frita também. Tá ali, nossa churrasqueira. Esse aqui tá ventando muito ali. Opa. Ora, boa, olha só. Adoro batatas. Uma sessão de batata frita pra nós ficar beliscando aqui também. Bom, tá bom, né? Eu acho. Logo nós coloca mais. Hum, delícia, hein? E o resto aqui tá descongelando já também. Daqui a pouco eu tempero ela. Bom, que hoje tem fartura de carne e batata. Ai, olha ali. É lindo, ó. É louco. É outras vacas lá nessa aqui. Top a vista mesmo. Top demais. Olha só que ficou pronto. Batatinha e um pouquinho de carne. Batatinha e um pouquinho de carne. Essa aqui é a primeira remessa. Oi, amor. Delícia, né? Aqui, ó. E tá rolando uma cervejinha aqui também. E a Ana não vai dirigir hoje mais não, viu? É. Então vamos ficar acampado por aqui hoje. Aí nós vamos tomar umas duas cervejinhas e um pouquinho de vinho. Não faz mal, não. E beliscar, né? Que afinal, né? A gente merece um dia de descanso. Nossa senhora. Tava doido pra fazer isso. Tava, tá. Hoje é a noite eu vou fazer uma fogueira. É, a gente tá doido pra fazer uma fogueira também. Tava doido pra fazer um churrasquinho. Tava doido pra fazer um churrasquinho. É isso aí. Um lugar desse. Pronto. Pronto. Aqui atrás tá de boa o vento, ó. Olha só aqui na frente. O vento tá caramba, mano. Mas tá dando certo, ó. Nossa segunda sessão tá aí. Tá assando. Tá assando. Tá rolando. E até agora eu não coloquei mais carvão, não, hein? O saco tá aqui, ó. Metade do saco ainda. Tá bom. A batatinha também tá fritando a segunda sessão. E eu comer... E tá aqui devorando a primeira. Muito bom. Muito bom mesmo. Muito bom. Com maionese, cat-chupendo, ó. Com filho. Show. Tá bom, né? Não, amor. E olha lá, ó. O que que tá ficando pronto já. Minha carninha. Essa carninha tá pronta. Fica o último pedacinho aqui. Não, o churrasco aqui. Essa aqui é pra nós almoçar com arroz. É isso aí, né? Porque hoje nós temos arroz, farofa... E churrasco. Batata preta e churrasco. É verdade. Só que teu churrasco tá bom, né? É, uai. Ó, o arroz tá pronto. Já tá aqui, ó. A farofinha aí também, do ladinho. E a batatinha tá escondidinha aqui pra nós. Pra não esfriar demais. Achei ela aqui mais escondida. E tava esperando... Já demorou, mas ficou pronto. Tava esperando só a carninha. Já ficou pronta. Então, agora é comer, né? Bora almoçar. Fica esse visual aí. Né, maguinho? Mas é isso, galera. Ó, a comida tá pronta. A carninha assada aí, ó. Missão comprida. Batatinha frita. Tudo pronto. Arrozinho. Roizinho soltinho e pensa na carne que ficou boa. Soltinho. Delícia, viu? Missão comprida, né amor? Realizado? Fez um churrasco aí? Então tá bom. Como é que é essa? E agora que tá elas. Lavar vasilha. Limpar tudo. Limpar a grelha. Recolher o óleo sujo. Tem que colocar esse óleo aqui. Muita gente pergunta o que eu faço com o óleo. Depois que eu frito a batata. Eu guardo numa garrafinha pet, velho. Depois eu aproveito e frito de novo. É isso, cara. Tem que guardar tudo isso aí, velho. E logo o sol vai cair ali atrás. Hoje tá mais nublado, velho. Ontem tava bem aberto, né? Viu um mega nascer... Nascer não. Na porra do sol aqui, ó. Tinha um porra do sol muito louco ali. Vamos ver se hoje vai dar algum, né? Vamos esperar. Tomara. Ai, ai. E agora é minha vez também. Enquanto a Nara vai lavando ali. Sabe o que eu vou fazer? Vou picar a lenha, rapaz. Olha o facão, ó. Tá até na capa aqui. A lenha aí, ó. Vou fazer uma fogueira aqui hoje à noite, mano. Vou começar a picotar ela agora. E agora só estamos na espera do porra do sol. É verdade. É, mas hoje tá bem fraco, viu, galera? Olha só. Bem nublado. Espera pra tá caindo um mega porra do sol ali, igual ontem, velho. Só que hoje falhou, mano. Tá tendo quase nada. As nuvens tá atrapalhando pra caramba, ó. É. Ah, mas tá valendo. Pelo menos a gente chegou ontem aí e viu um super mega lindo porra do sol. É. Tava lindo porra do sol ontem. Ontem teve um porra do sol espetacular. Hoje não vai ter, mas pra quem não viu no vídeo anterior, volta a fita aí pra vocês verem o porra do sol daqui. Porque é espetacular mesmo. Eu vou até deixar o cardzinho aí do vídeo anterior pra vocês verem. Foi lindo. Nossa. Um dos mais bonitos. Vamos ver. Se tiver, nós mostro a vocês. Mas acho que não vai ter mesmo não. Tá bem tampadão. Mas logo tem fogueira. A lenha já tá picada, separada. Os gravetos grossos, os gravetos finos e as folhas pra nós ficar atacando o fogo. E o fogo vai ser iniciado aqui, ó. Nesse gravetinho fininho. Logo tem fogo. O começo. Da fogueira. Essa aí é dica de família secreto. Tá muito vento. Será que vai? Vamos tentar. Já queimei até a mão. Ixi, olha lá. Ah, meu Deus. Vamos. Amém. Ó, acho que vai, hein? Muito vento. Mas, rá, saiu o fogo. Aqui são os gravetos fininhos, o resto tá tudo ali, ó. Tem muito, viu, gente? Separadinho esse menino. Vou falar pra você. Vou colocar uns grossos aqui primeiro pra ir queimando. Aqui é a tanosa fogueira do índio, rapaz, ó. É o que me ensinou. Vou esperar, né? Uh, rapaz, massa demais. Era o que eu queria. Agora, agora que tá pilotando fogo, ó. Opa, Caíque dentro do churrasqueiro, mano. A churrasqueira era aqui. Tá pilotando fogo aí, é? Já tá bom de lenha, hein? Vamos economizar lenha, porque, olha lá, ó. Só tem aquele ali. Olha aí, olha nessa casa aí, mano. É escuridão, tá aqui, ó. É tanida, nada, nada em volta. Olha lá, a lagoa é lá na frente, lá, mano. Olha lá. Uh, a lanterna nem alcança, velho. Olha só o redor. Tem umas casinhas bem lá no fundo, a BR é lá atrás, ó. Tamo aí, ó. Chega de lenha por enquanto, hein? É, aí. Vamos lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.